O meu nome é Ana Maria, eu sou natural de Viano de Castelo, portanto sou do Norte. Vejo aí um pouco por todo o mundo, vivi também em África, regressei a Lisboa nos anos 70, vivi no Porto nos anos 80 e depois vim para cá. Digamos que vivo cá há mais ou menos 30 anos e vim para cá porque me casei com o Doriense. Chegamos cá há 28 anos, mais ou menos. Restauramos uma casa que pertencia à família do meu marido, uma casa clientista e neste momento também estamos a trabalhar a parte histórica cultural com este edifício e mais tarde avançamos para outro edifício, menos de cariz mais popular, de arquitetura mais popular, onde trabalhamos neste momento o enoturismo. Ligação aos monumentos de Aldo Marosa, antes de mais, é a Nacional 226. É a estrada que nos transporta para os monumentos, para os mosteiros, para a torre, etc. O meu primeiro contacto com os monumentos de Aldo Marosa vem através de uma publicação de uma associação para o desenvolvimento local, a Associação Baradouro, que publica as Rotas Medievais. Em segundo lugar, e mais importante, com certeza, em 2009, o projeto Valvorosa, que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto. Fui muitas vezes a São João de Tarouca, ver as escavações, etc. E fiquei realmente impressionada. Mais tarde, num seminário de Cister, vi também uma comunicação do coordenador do projeto Valvorosa, com uma projeção tão bem feita, uma explicação tão clara, que fiquei realmente fascinada. Já tenho vindo a colaborar em diversas ações e sempre que sou solicitada. Agora, com este convite da Sra. Diretora do Museu de Lamego, naturalmente as responsabilidades são acrescidas. Além de uma devoção, é um dever divulgar a região como destino cultural de referência. São essas as minhas... os meus deves no futuro, como embaixadora deste projeto e desta região de Valvorosa, e que não é difícil fazer esse trabalho. A Sra. Diretora do Museu de Lamego